Fala galera, Fabinho Fernandes, eu estou aqui na Cavenag Rio fazendo a nova adaptação do meu carro. A adaptação está maravilhosa, eu tinha uma adaptação no outro carro que já estava lá há 15 anos. Como eu troquei de carro, escolhi uma adaptação nova que está sensacional, com revestimento aqui espetacular. Então, hoje adaptei o carro e vocês vão ver como é que funciona aqui. Vem comigo, vou passar aqui para dentro agora. Deixa eu me posicionar aqui, isso, aí agora eu vou só me ajeitar. Bom desse carro que tem um espaço legal, tirei a máscara aqui gente, mas fica tranquilo. Eita, olha, que espação que tem esse carro. Deixa eu ligar ele aqui para vocês verem. Como é que passa a aceleração. E uma coisa muito importante é o toque na adaptação. Então, eu que sou tetra, tenho que ter um toque diferenciado. Olha, está bem leve, bem sensível aqui. E aí, essa adaptação aqui tem uma diferença. A minha era toda reta, essa daqui é a Ergon, eu esqueci o nome, é Ergon V. Então, dá para você acelerar aqui e você descansa o braço aqui em cima também. Vamos para a rua para a gente ver como é que funciona aqui, ó. A direção está levinha, está sensacional. É nóis, agora ninguém segura. Vem com a gente. E aí, vamos lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma